O ministro das cidades, Gilberto Oc, visitou nesta quarta-feira as obras do loteamento Breno Garcia em Gravataí. Os lotes serão destinados a família de baixa renda de zero a três salários mínimos, através do programa Minha Casa Minha Vida. Esse empreendimento vai abrigar as famílias da RS-118, que nós vamos reassentar aqui, que hoje estão no aluguel social. E com certeza vai ser muito importante para a cidade de Gravataí, para a região aqui, no sentido do combate ao déficit habitacional, porque vai sobrar mais 1.700 unidades para atender as famílias aqui da cidade de Gravataí. Então é um grande empreendimento, um empreendimento horizontal, que dá mais qualidade de vida para as pessoas. Ou seja, não são apartamentos, são casas. Então é muito mais adequado para as famílias de baixa renda. Então nós estamos muito contentes com esse empreendimento, muito felizes. O contrato assinado prevê a construção de mais de mil unidades habitacionais, constituídas de dois dormitórios, banheiro, cozinha, sala e área de serviço externa. O loteamento fica localizado no bairro Passo da Caveira, em Gravataí. O prazo de execução do loteamento é de 18 meses. Primeiro, a solução habitacional para essas famílias que estão morando hoje de forma totalmente inadequada. Esse é o grande motivo da existência do programa. Segundo, um enorme investimento aqui, duas mil moradias, algo em torno de 120 milhões de reais do governo federal, do programa Minha Casa Minha Vida, isso sem considerar o aporte do governo do estado do Rio Grande do Sul, de mais 5 milhões de unidades aqui nessa segunda etapa, mais as obras de infraestrutura que o governo do estado vai apoiar, as obras de equipamentos públicos como escola, posto de saúde, tudo isso se consuma na geração de emprego, na oportunidade do trabalho, da renda desses trabalhadores dessas obras aqui. Com certeza, nós vamos ter mais de 700 trabalhadores trabalhando aqui, produzindo essas habitações.